Caminhão tomba em cima de caminhonete e veículo fica soterrado por carga de açúcar. Duas pessoas morreram. Os detalhes a partir de agora no canal motorista Leandro Ferreira. Duas pessoas morreram após se envolverem em um acidente entre três caminhões e uma caminhonete nesta quarta-feira dia 11 de agosto e uma vicinal Alberto Larroz de Carvalho que liga cidades de Catanduva a Novaes em São Paulo. De acordo com o boletim de ocorrência, um caminhão carregado com açúcar bateu na lateral de outro que transportava laranjas. O motorista do veículo com frutas parou cerca de 500 metros à frente. Em seguida, o caminhão se envolveu em uma segunda batida com outro veículo carregado com laranjas. Devido ao impacto, um semireboque carregado com açúcar tombou sobre a caminhonete que seguia na via. O veículo chegou a ficar soterrado pela carga. As vítimas fatais foram Silvana Sobrinho, Bully Wai Shan, de 33 anos, estava na caminhonete e não resistiu aos ferimentos. Ela é filha do ex-prefeito de Novaes, Silvio Bully. O caminhoneiro Lício Omar Borges, de 41 anos, também morreu no local, ainda segundo o boletim de ocorrência. O motorista do primeiro caminhão com laranjas não ficou ferido e o outro foi socorrido com ferimentos leves e encaminhado ao pronto-socorro de Catanduva. Um guencho precisou ser chamado para a retirada dos veículos e da carga durante a noite. O trânsito ficou parado no local. Aos familiares e amigos das vítimas, os mais sinceros sentimentos do canal motorista Leandro Ferreira. CID Troende OTURO 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 Oesch O Obrigado.